Eu sempre cresci com os meus pais. Minha mãe e meu pai eram incríveis. Até que com 9 anos de idade, o meu pai começou a passar mal. Só que ele começou a passar muito mal e nada era diagnosticado, não apontava nada quando ele fazia exames. Até que ele foi para uma outra cidade fazer um exame e acabou descobrindo que o que ele tinha era câncer. Só que já era tarde demais, então não tinha cura. Meu pai foi internado em maio. Em julho ele veio a óbito. E desde então, sempre fui eu e minha mãe. A vida inteira. Os anos foram se passando. Eu fui me tornando adolescente, depois eu fui me tornando mulher. E depois de mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a namorar. E a minha mãe também começou a namorar um cara. O que acontece é que esse cara queria tudo muito de mão beijada. Ele era folgado, ele era nojento. Eu não gostava do jeito dele falar, dele olhar, dele impor assim, dele crer. Sabe, tipo, chegou agora e quer sentar na janelinha? Chegou agora e tá mandando em tudo. E eu ficava muito chateada porque minha mãe passou a ser outra pessoa comigo. Ela passou a me humilhar, me maltratar, me ofender. Ela chegou a me agredir verbalmente e algumas vezes também fisicamente. Vai me bater. Tem um dia que ela tentou me bater na frente do meu namorado, cara. E eu com 19 anos de idade eu ponha na frente do meu namorado. Só que toda essa situação que eu vivia dentro da minha casa, eu acabava falando pro meu namorado. E eu falava sempre pro meu irmão e pros meus sogros também, tudo que acontecia. E eles gostavam muito de mim. Enfim, com o tempo acabou que eu e o meu padrasto, no caso, começamos a ter muito desentendimento, muita briga e tal. E aí ele chegou, eu cheguei da rua e ele simplesmente tava batendo na minha cachorrinha que tinha acabado de parir os filhotinhos. Eu fiquei tão revoltada com aquilo, comecei a falar com ele, falando pra ele. Você tá com raivinha? Quer descontar em alguém? Por que você não abre o portão e vai pra rua tentar achar alguém do seu tamanho? Você não tem vergonha na sua cara, não? E ali começou uma briga muito grande. Só que a minha mãe mandou ele embora de casa. Falou pra ele ir embora. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Cara, quando a minha mãe teve essa atitude, eu fiquei tão feliz por ela, assim. Respirei até mais aliviada, mais tranquila, sabe? De saber que ela tinha tirado esse peso de dentro de casa. Mas não durou nem um dia, gente. Essa briga foi de tarde, à noite ela já tava mandando mensagem pra ele, pedindo pra ele voltar. O que eu fiquei mais decepcionada é que eu peguei o telefone da minha mãe, né? Escondido dela. E comecei a invadir, sim, a privacidade dela e ler as conversas dela com o namorado dela. E ali eles falavam de mim. O namorado dela falava, você não disse que ela ia sair de casa? Que ela ia procurar um lugar pra morar? Que ela ia alugar um canto pra ela? E eu fiquei, tipo... Tipo... Minha mãe tá falando pra ele isso? Ela nunca falou isso pra mim? E me deu aquele desesperinho, né? De tipo assim, caraca, eu preciso arrumar um emprego. Eu preciso de saber o que eu vou fazer da minha vida. Pra onde eu vou? O que é que eu faço? Nossa, não é possível que a minha mãe tá falando isso pra ele. Só que aí ele pegou e veio voltar a morar dentro da nossa casa. E era aquele inferninho de relacionamento, né? Passou uma semana que ele tinha voltado. Eu e minha mãe voltamos até as brigas constantes que a gente tinha. Ela pediu pra que eu saísse de casa e fosse procurar meu canto, né? Caçar meu rum. E tipo, cara, como que minha mãe tá desfazendo de uma filha por conta de um homem, entendeu? Que tem aonde morar, que tem pra onde ir. Tipo, eu fiquei muito desesperada na época, pensando, cara, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Como que eu vou viver? Como que eu vou me sustentar? Eu preciso arrumar um emprego. E o meu irmão, ele morava meio que assim na roça. Não tinha sinal, não tinha internet, fácil acesso. Não tinha locomoção de fácil acesso. Não tinha como eu mudar pra casa do meu irmão. Então, os meus sogros já tinham me convidado pra morar na casa deles. Só porque eu pensei assim, cara, não, pra que que eu vou sair da minha casa pra morar na casa dos meus sogros? Eu não trabalho. Como é que eu vou ajudar eles nas despesas, entende? Então, por isso que eu nunca fui. Só que me vendo dentro da situação que eu tava, meu namorado acabou me levando pra morar na casa dos meus sogros. E acreditem, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, gente. Em dois meses morando lá, eu comecei a trabalhar e eu já comecei a ajudar eles nas despesas. Eu também sempre tive meu lado da organização, sempre ajudei minha sogra nas coisas. Eles me tratavam como filha, me apoiavam ao extremo, entendeu? E eu fiquei muito feliz com toda essa batalha. Bom, hoje eu ainda tô com esse mesmo namorado. Ele é o meu melhor amigo. Ele me ajuda em tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer. A gente tem o nosso cantinho. Eu converso com a minha mãe. Eu amo a minha mãe, sabe? Apesar dela nunca ter me apoiado, dela não acreditar em mim, e às vezes ela descontar a raiva dela em mim, dela falar como se eu não fosse vencer na vida. Eu ainda a amo muito. Eu consigo honrar a minha mãe. Eu não consigo gostar do meu padrasto, mas eu sou obrigada? Não, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa batalhadeira. Eu vou entrar na minha faculdade de direito e eu fico muito feliz de ter pessoas que me apoiam, entende? Que gostam de mim, que me ajudam. O que eu quero dizer é que às vezes a gente peça que o mundo vai cair, que tudo vai acabar, mas se a gente começar a procurar o lado bom de toda a situação, de toda a história, com certeza a gente vai conseguir tirar alguma coisa de lição. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Nossa, quando uma pessoa consegue superar um problema, é tão gostoso, é tão prazeroso, né? De se contar, de se falar a respeito. Fiquei muito feliz por ela, por ela estar conseguindo conquistar os sonhos dela, se realizar e ter apoio acima de tudo. A sua mãe já te trocou por algum namorado? Ela já te mandou embora de casa? Como foi a sua situação? Mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Minha família era perfeita. Meu pai e minha mãe eram casados na igreja, depois do casamento que eles me tiveram. Eu não fui planejada, mas eu fui muito bem recebida. Eu tinha de tudo, desde que eu nasci. Primeiro a gente morava numa casa que parecia um palácio. Meu quarto, minha vida, as minhas amiguinhas. A minha escola era a melhor do bairro. Eu tinha todas as bonecas que eu queria, a gente viajava todo ano. Realmente eu era apaixonada na minha família, em tudo que a gente tinha. Até que teve um dia que minha avó disse que a gente ia passar um final de semana na casa da minha avó, que morava num bairro chamado Bangu, no Rio de Janeiro. Falei, tá bom mãe. Aí ela fez a minha mala, que pra passar um final de semana tava muito pequena. Era uma mala muito grande. Tudo bem, né? Minha mãe sabia o que tava fazendo. Nessa época eu tinha sete anos de idade. E a gente foi. Poxa, sete anos é criança. Mas não é boba. Sete anos a criança já sabe entender o que que tá acontecendo em sua volta. E lá na casa da minha avó era uma casa muito pequenininha, que não tinha muitos cômodos e morava muitas pessoas. Sabe, todo mundo que não tinha pra onde ir, ia morar na casa da minha avó. E lá estava nós. Eu, meu pai e minha mãe. E pela conversa que eles tinham e eu ouvia, óbvio que eu descobri que, na verdade, meus pais mentiram pra mim. Eles falaram que a gente ia passar um final de semana na casa da minha avó, mas, na verdade, a gente foi de mudança. Eles mandaram vender a nossa casa, sabe? E depois dali a minha vida mudou completamente. Eu fui pra um colégio horrível. Os meus primos me maltratavam. As minhas tias não gostavam de mim porque me achavam muito mimada. E eu era mesmo muito mimada porque os meus pais me mimaram. Os meus pais começaram a brigar muito. Os meus avós se metiam no meio da briga deles. Tudo começou a desandar. Tudo começou a ficar errado. Tudo começou a ficar errado. E eu fui crescendo, crescendo, já naquela amargura, né? Tipo assim, é completamente diferente a vida que eu tinha, mas eu ia levando. Fiz amizades por ali. Fiquei, é... Me adaptei ao ambiente, né? E fui crescendo e crescendo. Quando eu completei ali os meus 14 anos, mais ou menos, meu pai e minha mãe teve uma briga muito feia porque minha mãe tinha descoberto que o meu pai estava traindo ela. E aí eles começaram a brigar muito. E o meu pai estava trabalhando e tirava o dinheiro de dar pra mim e pra minha mãe pra dar pras outras mulheres. Bom, era isso que a minha mãe brigava com o meu pai e eu ouvia, né? E eles eram... Pegavam a capa muito grande, uma bagunça, né? Eu lembro que uma vez eu estava saindo da escola e a mulher do meu pai... Olha que absurdo. A mulher que o meu pai estava traindo a minha mãe é a mesma mulher que o meu tio traiu a minha tia. Eu fiquei pasma, sabe? Eu fiquei passada. Falei, cara, esse não é o meu pai. Aí teve um dia que eu estava saindo da escola e essa mulherzinha morava do lado da minha escola. E como ela sabia que eu era filha do meu pai e eu já tinha implicado com ela já por causa do meu pai, já tinha mandado umas mensagens pra ela pelo WhatsApp dele falando pra ela deixar ele em paz, porque, poxa, eu era uma adolescente, não sabia o que estava acontecendo direito. Ela não reuniu com as primas dela, foi na porta da escola pra me bater do colégio público. Eu entrei em desespero, eu peguei e liguei pro meu pai. Meu pai falou pra mim que isso aí é pra eu mexer onde eu não fui chamada, que isso é culpa minha, que eu tinha que aguentar as consequências. Nossa, na hora em que eu liguei pro meu pai, que eu contei pra ele que aquelas mulheres estavam atrás de mim e que ele não ia fazer nada, que ele falou que a culpa era minha, pra mim meu pai já não era nem meu pai mais. Cara, traí a minha mãe, me deixava faltar comida, me deixava faltar as coisas, tava fazendo graça com a cara da minha família. E além de tudo, ainda fala daquele jeito comigo, a única filha que ele tinha. Aí eu comecei a ficar revoltada com isso. Eu pedia dinheiro pro meu pai pra ir no cinema, pra sair com os meus amigos. Meu pai custava me dar 20 reais, gente. 20 reais não é nada. E minha mãe não tinha dinheiro, porque minha mãe não tava trabalhando. Então eu comecei a passar por uma situação bem complicada. A primeira coisa que eu fiz foi vender minha virgindade. Eu lembro que eu fui por um preço bem barato, porque eu queria dinheiro. Eu marquei de sair com o cara por telefone, eu fui, foi... Foi horrível. E foi por pouco dinheiro, me enxaria. Sabe o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu contei pro meu pai. Eu mostrei o dinheiro pra ele, falei pra ele, sabe o que eu fiz? Eu fiquei com o velho pra poder ter esse dinheiro, sabe? Aí meu pai começou a me xingar, falando que não tava acreditando que isso tava acontecendo. Porque assim, meu pai traía minha mãe. A minha mãe sabia. Eles moravam dentro da casa da minha avó. Meu pai traindo ele, minha mãe aceitando. Então eu fui ficando revoltada. E eu queria chamar a atenção dele. A primeira coisa que eu fiz foi essa. Aí meu pai não sabia se ele me batia, se ele me chamava pra conversar, mas nada adiantava. Depois, eu comecei a dar pra todo mundo. Todo menininho que queria ficar comigo, eu ficava, eu dormia fora de casa. Às vezes eu saía na sexta, voltava numa terça-feira. Na terça-feira eu chegava em casa, tomava banho, saía de novo. Sabe? Comecei a transar com a cidade inteira. Comecei a fazer um monte de coisa só pra chamar a atenção do meu pai. Comecei a ficar com os amigos dele. Tem um dia que o meu pai teve uma festa da empresa dele. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei a roupa mais curta que eu tinha no meu guarda-roupa e fui pra festa da empresa dele. Quando eu cheguei lá, eu sentei no colo do amigo dele e eu fiquei com o amigo dele e eu dei pro amigo dele só pra ele ficar sabendo e a empresa inteira ficar sabendo. Porque eu queria passar vergonha no meu pai. Eu queria que meu pai sentisse vergonha da filha que ele tinha. Sabe? Eu queria que meu pai sentisse mal comigo. Eu queria que ele tivesse nojo de mim do mesmo jeito que eu tava dele. Eu fiquei realmente tão revoltada com tudo isso que eu comecei a fazer várias coisas que no fundo eu não sabia nem o que eu tava fazendo de verdade. Aí teve um momento que foi minha mãe e me parou. Ela me parou e falou Minha filha, quem é você? Tá que seu pai é errado. Tá que seu pai me traiu. Tá que seu pai tira dinheiro nosso pra dar pros outros. Tá que seu pai é errado. Mas você não é assim. Você não precisa ser ruim. Você não precisa sair ficando com todo mundo por causa de dinheiro. Você tá na idade e começa a trabalhar. Você tem exemplo dentro de casa. Você não precisa disso. Você precisa se concentrar. Você precisa se equilibrar. Isso não tá certo. Tá errado. E aí de tanto a minha mãe conversar comigo, me abraçar, me apoiar, sabe? Às vezes eu falo Não mãe, não quero saber. Eu vou sair. Tá bom, minha filha. Você quer sair? Vai. Você quer dormir com alguém? Dorme. Não tem problema. Eu só tô falando pra você fazer por amor a você e não por raiva de seu pai. Não dorme com a pessoa por raiva dele. Dorme com a pessoa porque você gosta da pessoa. Não tô falando pra você parar de ficar com alguém. Eu tô falando pra você parar de chamar a atenção do seu pai e estragar você, estragar seu corpo. Imagina você ficar grávida de um cara que não quer nada com você, entendeu? Você acha que você tá chamando a atenção do seu pai fazendo isso e no final você vai sofrer toda a consequência. Para com isso. Imagina você pegou a doença. Imagina as consequências de tudo isso. E assim, minha mãe foi conversando comigo com muita paciência. Que no começo eu não dava ouvido pra ela, não. No começo eu também brigava com ela, batia a porta na cara dela. E ela foi com toda a paciência do mundo comigo. Ela falou, minha filha, não é assim, não é assim, não é assim. De tanto a minha mãe insistir em mim, eu comecei a colocar o pé no freio. Comecei a perceber que realmente não tava legal o que eu tava fazendo. Eu era muito jovem pra ter as atitudes que eu tava tendo. Até uma mulher mais velha ter as atitudes que eu tava tendo não seria legal. Eu comecei a colocar meu pé no chão. Apareceu uma oportunidade de emprego. No meu emprego eu comecei a trabalhar. Lá as pessoas tinham a mentalidade mais aberta. Todo mundo conversava comigo sobre algo profissional. Sobre você crescer na vida. Sobre você ser o seu próprio suporte. Tinha pessoas que não tinham nem pai nem mãe. Que me ensinaram como é crescer na vida sem esses responsáveis pra te dar de tudo. Que eu deveria agradecer que eu já fui mimada. Enfim, eu comecei a olhar as coisas mais pelo lado positivo da história. Comecei a olhar as coisas mais pelo lado legal. E comecei a me concentrar. Hoje eu ainda tô solteira. Tô centrada. Tô bem. E o que eu falo é, faça as coisas por amor a você. Não faça as coisas pra chamar a atenção do seu pai. Por mais que seu pai é um filho da mãe. Um cara que faz merda pra caramba. Que erra. Que magoa a pessoa que a gente mais ama que é a nossa mãe. A gente não tem que se tornar um monstro porque o nosso pai tá sendo um monstro. Muito pelo contrário. A gente na verdade tem que mostrar pra ele que a gente é diferente deles. Então a mensagem é exatamente essa, né? Me arrependo muito, sim, de tudo que eu fiz. De várias pessoas que eu me envolvi que não precisava de ter me envolvido. E aprendi com tudo isso. Porque, infelizmente, a vida é assim, né? A gente só aprende errando. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Quem tá falando agora com vocês é a Paula Balte. Me segue nas minhas redes sociais. Bom, a história de hoje é uma história bastante interessante. Que surreal, né, gente? A gente encontrar uma pessoa que tenta descontar tanta raiva que o pai fez nela ou na mãe dela. Nela mesma, né? Se envolver com várias pessoas. Se meter no meio do trabalho dele. Querer que o pai se sinta vergonha. Poxa, que sentimento mais realmente revoltante, né? O que será que essa garota não tava sentindo no coração dela pra ela reagir desse jeito? Então, eu achei muito legal. Eu trouxe essa história pra gente poder refletir nas nossas escolhas também, né? Pra gente poder entender que nem sempre porque uma pessoa é mal, a gente tem que se contagiar com o mal também. Não é porque alguém te feriu que você tem que ferir o próximo. Ou se ferir pra tentar ferir alguém, né? Com essa história eu aprendi que por mais ruim que seja, a vida tem como você se concentrar, você se equilibrar e você buscar outro caminho. Eu espero que vocês não precisem passar por isso, que vocês não passem por isso. Porque pelo que eu vi, a menina se arrependeu muito de muita coisa que ela fez. Ela me contou o resumo da história dela, porque a história dela é gigantesca. E é isso, eu espero que a gente possa aprender alguma coisa. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história, como você reagiria, o que você faria no lugar dela ou no lugar do pai. Se você já passou por alguma experiência parecida, me manda sua história. O link vai estar aqui na descrição. É só você entrar e responder lá a história e me mandar. E é isso, tá bom? Curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tudo começou na quinta série. Eu era muito novinha. A minha mãe, ela tinha um costume tão feio de ter que me levar e me buscar na porta da escola todos os dias. E como os meus amigos todos moravam ali no mesmo bairro, todo mundo voltava a pé, sozinho, juntos, mas sem pai e sem mãe, sabe? E várias vezes as pessoas faziam piadinha comigo, porque todos me convidavam pra ir andando também, e acabava que eu não podia, porque minha mãe ia me buscar. Então, ai, a filhinha de mamãe, eu era zoada, eu não gostava disso. Até que eu cheguei na minha mãe e pedi pra ela pra que ela deixasse eu ir pra escola sozinha, ou pelo menos voltar da escola sozinha. E minha mãe falou que só a partir do oitavo ano. Então eu tive que aguentar alguns anos a minha mãe me levando e me buscando. Quando chegou no oitavo ano, eu relembrei a minha mãe que ela tinha falado que ia me deixar ir pra escola sozinha. E ela deixou. Eu comecei aí. O fato é que sempre quando nós íamos chegar na escola, tinha uma esquina, assim, que ela era do portão de trás da escola. E que ficava as meninas do nono ano lá. Eram as meninas mais populares, mais legais, as mais bonitas, sabe? Tipo, eu queria ser como elas, eu queria andar com elas. O fato é que elas sempre estavam ali bebendo, fumando e fazendo esses tipos de coisa. Aí um dia, elas mataram a aula pra ficar bebendo na esquina da escola. E eu fui junto. Eu perguntei se eu podia participar e elas disseram que sim. E aí dali, eu comecei a beber. A primeira coisa que começou a acontecer foi eu conhecer o álcool. E eu comecei a beber e pra mim era super divertido. E a parte mais divertida era ter que me curar antes de chegar em casa pra minha mãe não descobrir. Sendo que o cheiro do álcool é fortíssimo. Nas primeiras vezes que eu fiz isso, a minha mãe nem se tocou. Mas teve um dia que tava impossível. Eu cheguei em casa praticamente carregada, de tão bêbada que eu tava. Até que a minha mãe falou que não ia permitir mais que eu fosse sozinha. E eu comecei a ficar custosa. Comecei a falar pra ela que se ela não deixasse, eu ia sair de casa. E ela acabava não conseguindo me controlar. Junto com esse mesmo grupinho de meninas que ficava lá na esquina, eu conheci o cigarro. E comecei a fumar. Na primeira vez que eu fumei, eu não gostei de jeito nenhum. Aquele cheiro fedorento no cabelo, na boca da gente. Só que depois do primeiro cigarro, deu uma vontade de outro, sabe? E aí a gente começou a comprar mais e mais carteiras de cigarro. E foi aí onde eu comecei a beber e fumar. E eu amava fumar cigarro. Eu tava fumando igual a caipória. Eu tava fumando mais do que as próprias meninas que já fumavam. E às vezes elas falavam, ei, pega leve aí, hein? Você tá fumando muito, tá bebendo muito, toma cuidado. E de pouquinho a pouquinho eu acabei abrindo as portas pra outras coisas, né? Então, do álcool eu passei pro cigarro. Do cigarro eu conheci a maconha. E eu gostei de fumar maconha. O problema é que teve uma vez que eu falei pra minha mãe que eu iria pra casa de uma amiga. Porque se eu falasse pra ela que eu ia pra uma festinha da galera, dessa mesma galerinha. Minha mãe não ia deixar porque ela já tava sabendo que eu já tava fumando. Ela chegou até me agredir quando ela pegou um cigarro dentro da minha bolsa. Ela falou que o maior desgosto dela era eu tá fazendo esse tipo de coisa. Que eu tava pedindo pra ir pra escola sozinha pra fazer isso. Mas eu tinha um poder de persuasão sobre a minha mãe. Eu não sei como eu conseguia manipular a cabeça dela. E fazer sempre com que eu ficasse na posição de vítima. Tipo, eu era vítima e quem era errada eram as outras meninas, não eu. E a minha mãe sempre cedia pro meu lado. Aí, o que que aconteceu? Falei pra minha mãe que eu iria nessa festinha. Chegando lá nessa festinha, tava todos esses meus amigos bebendo, fumando cigarro, fumando maconha. E aí, um menino que eu tava até muito interessado por ele, ele perguntou se eu tava afim de uma aventura. E eu disse, que aventura? E ele me chamou pra ir no banheiro. E lá no banheiro, ele tirou um pozinho de dentro do bolso dele e ele colocou uma carreirinha. E ele disse, te apresento a cocaína. E eu fiquei assim, eu. Isso é bom? Ele falou, é sensacional, a gente vai se divertir muito, vamos. E ó, ele cheirou. E aí fui eu também. Eu cheirei também. E quando eu... Sabe que eu senti aquilo, daí quando bateu a vibe assim, foi... Foi bom. Foi muito bom. Na verdade, foi sensacional. E foi tão bom que dali eu já não conseguia mais parar. Eu já não precisava de beber, eu já não precisava de fumar. Eu só precisava de dar o famoso teco. Que é assim que a minha galera chama. Vamos dar uns tecos? E com o passar do tempo, eu queria mais. Eu queria durante a semana, eu queria em casa, eu queria à noite, eu queria ir na escola. Eu queria achar em qualquer lugar que eu tivesse. Só que eu não tinha dinheiro pra isso. No começo, eu ainda conseguia pegar uma mesada dos meus pais. Só que... Quando minha mãe descobriu que eu realmente já tava entrando pra uma coisa muito pesada, minha mãe ficou muito preocupada comigo. Eu lembro que uma vez, meu pai me deu uma surra. Me deixou trancada em casa. Ele não queria que eu saísse, sabe? E aí eu comecei a bolar mil planos pra fugir de casa. Porque eu já não queria mais ficar ali. E eu comecei a falar pra eles que se eles não me dessem dinheiro, eu ia me prostituir. E aí meu pai disse que se eu repetisse falar isso dentro de casa, ele ia me colocar pra fora de casa. Então eu pensei numa maneira inteligente de agir. E eu realmente me comportava bem dentro de casa. Eu manipulava os meus pais. Eu conseguia roubar dinheiro da carteira da minha mãe. Eu conseguia vender algumas coisas da minha mãe. Eu conseguia vender, tipo, brinco que minha mãe me dava, coisa que minha mãe me dava. Eu vendia por 5 reais, por 10 reais, pra ir juntando o dinheiro. Até que, uma vez também, eu tinha um boteco do lado da minha casa. Tinha uns velhos lá. E tinha um senhor que não parava de me olhar. E ele todo galanteador pro meu lado. Eu cheguei nele e perguntei pra ele se ele tava afim de... De alguma coisa, entendeu? E aí, naquele momento, ele disse que sim. Eu falei pra ele quanto que era. E ele me deu o dobro de dinheiro. Quando ele me deu o dobro de dinheiro pra... Pra chupar ele. Pra fazer uma coisa fácil de ser feita. Eu apaixonei pela facilidade de conseguir essa grana pra sustentar o meu vício. Então, eu pensei. Bom, pelo menos agora eu não vou precisar mais roubar dos meus pais. Eu não vou precisar mais pegar dinheiro escondido deles, né? Eu vou poder fazer isso pra me manter. Só que naquela época eu não conseguia enxergar o que que tava acontecendo de verdade. Eu só fazia. Eu só pensava no vício. Até porque o vício era uma coisa que fala pela gente. As atitudes que eu tinha falavam por mim. Eu não era aquela pessoa. E foi muito complicado. Foi muito complicado. E os meus pais, quando descobriram tudo que tava acontecendo, Eles choraram muito comigo. E sabe? Eu chorava com eles. E eu prometia pra eles que eu ia parar. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Era uma coisa que me controlava. E eu falava. Mãe, me ajuda. Pai, me socorre. Eu preciso de ajuda. Eu quero sair desse vício. Eu não aguento mais. Eu não sou mais eu. Eu me sinto suja. Eu me sinto porca. Eu me sinto insuficiente. Eu não quero mais fazer parte disso. Por favor, me ajudem. E nisso, eu já tinha 13 anos de idade. Então, eu era muito nova. Eu era muito, muito novinha mesmo, sabe? E foi muito complicado. Mas aí os meus pais decidiram que a gente iria mudar. Mudar de tudo. A gente ia mudar de casa. Meu pai ia transferir a empresa. Me mudar de escola. Me mudar de amizades. E se eu não melhorasse, eles iriam me internar. Mas... Graças a Deus, quando a gente mudou de casa, Tudo mudou também. O ar que eu respirava parecia que era outro. A gente foi para o interior. E era muito tranquilo lá. E o interior que nós mudamos era o interior que meu pai foi criado. Então, ali, ele era muito conhecido. Todo mundo sabia quem era ele. Então, se eu fizesse isso aqui, os meus pais estavam sabendo. Então, eu mesmo comecei a me policiar. Eu juro que no começo foi muito complicado. Foi muito, muito, muito difícil. Eu lutar contra mim mesma. Lutar contra a minha própria vontade. Lutar contra o vício e a sede, sabe? Era muito, muito, muito difícil. Então, graças a Deus eu consegui sair. Eu consegui me limpar. E, de alguma forma, Quando me ofereceram novamente para eu cheirar, Me ofereceram novamente para eu estar nesse vício, Numa festinha lá no interior, Eu senti um certo nojo. Eu não quis. Eu não quis colocar aquilo no meu nariz, entendeu? Eu não quis sentir a vibe. Eu não quis. Porque eu realmente estava tentando me limpar. E depois daí, meio que... E... Meio que eu me senti... Fui me sentindo liberta de tudo aquilo. Fui me sentindo... Sabe? Que eu estava sendo curada. Que, de alguma forma, eu estava melhorando. Graças a Deus. E aí, eu arrumei o emprego. Depois, eu arrumei o namorado. E hoje, o que fica mesmo é a lembrança e o testemunho. O testemunho é que muitas e muitas mães não deixam a gente começar a beber cedo. Porque, gente, a porta para as drogas não é nem a maconha. É a bebida. Quando você está numa roda onde tem bebida, onde tem cigarro, Vai ter de tudo ali, entendeu? E eu experimentei de vários tipos de coisas. E eu me viciei em uma coisa que só me diminuiu. Que não somou em nada. Que me sugou. Que não acrescentou em nada. Eu fiz mal para mim mesma. Eu tive que lutar contra o meu próprio corpo. Eu me prostituí. Eu roubei. Eu enganei. Tudo isso para sustentar uma coisa que, no final das contas, No final das contas, só realmente me trouxe uma experiência. E uma experiência ruim. Então, o que fica agora é o aprendizado, é o testemunho. E olha, drogas é tão bom. É tão bom. É tão alucinógeno que te faz viver em outro mundo. E para você voltar a colocar o seu pé no chão, Você vai ter que lutar muito mais. Então, lute contra as drogas. Para você não estar dentro das drogas e ter que lutar contra si mesmo. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, eu escolhi a história de hoje porque, realmente, Ela tem um significado muito importante a ser deixado. Que é sobre drogas. Eu sei que parece clichê, né? Mas, toda vez que a gente entra para o mundo das drogas, Para a gente sair dela é tão complexo. É tão complicado. Então, fica essa mensagem, gente. Luta para você não entrar para as drogas. Porque se você entra, depois você tem que lutar contra si mesmo e não contra elas. Tá bom? Então, se você é uma pessoa que já se viciou, Que já foi dependente, Que teve que ser internado, Que passou por dificuldade, Que se vendeu, Que roubou, Que fez tantas coisas para sustentar o seu vício, Manda para mim, Cheia de detalhes a sua história para eu trazer no canal. Porque só assim a gente consegue abrir os olhos de outras pessoas. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. O que você faria no lugar dessa mãe, Desse pai, Dessa menina. O que você faria mesmo. Curta, comenta, compartilha. Me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.